Fala galera, aqui é o Fepa do BJJ Stars e hoje o BJJ Stars Confere vai ser aqui, na Academia Grace Morumbi. Bora pro combate! A Confere de hoje vai ser na categoria Faixa Azul, adulto, meio pesado, masculino. Representante da casa, Gabriel de Oliveira. E para enfrentá-lo, representando o CT Infinity, Thiago de Paula. Beleza, combate! Vai puxar, hein? Vai puxar, hein? Vai puxar! Ei! Bate de novo! Bate de novo! Agora! Tem pressa! Vai que a primeira! Thiago, acaba que ele vai dançar! Vamos lá! Vamos lá! Aperta! Boa! Vai que ele vai entrar! De novo! De novo! Fala ai atrás! Fala! 3,2,4,4... Fala, Fala! Tá em pressa! Tem pressa a cabeça! Fala! Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, Fala! Fala, Fala, Fala! Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Vai no Sproul, tia! Puxa o pé na cara! Praça a cabeça! Vai no Sproul, tia! Vai no Sproul, tia! Vai no Sproul! Vai no Sproul! Vai na bola aí! Vai, vai, vai! Ei, ei! Tia, vai no Sproul! Roda pra dentro, cabelo! Roda pra dentro, cabelo! Roda pra dentro, cabelo! Vai passar, tia! Bora, tia! Puxa o pé! Puxa o pé! Vai no leg lock! Vai no leg lock! Vai no leg lock! Não fez, não puxou! Não puxou! Não puxou aí, vai! Segue! Não, não pode, leg lock! Puxa o pé! Puxa o pé! Puxa o pé! Gol! Dois pontos! Para assim como tá! Eu vou puxar ele pro meio e você acompanha, ok? Vou puxar o azul pro meio! Volta pra cima! Combate! Vai cansar, ele vai cansar! Vai cansar! É pressão! É pressão! Vamos, vamos! Bora aqui! Vai virando de quatro apoio! Vai virando de quatro apoio! Vai virando de quatro apoio! Vai! Passou! Vai virando de quatro apoio! E aí, o que vai fazer? Vai! Vai fazendo o futebol e vai com as mãos! Vamos na posição! Tem três minutos aí! Calma! Vai fazer no futebol aí! Fogo na cara! Abre ele e faça montando! Aê! 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 Pena! Passa na tela, Thierry! Passa na tela! Aê! 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 Ele ganha! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! E o vencedor por finalização da Academia Grace Morumbi, Gabriel Oliveira. E esse foi mais um BJ Stars Confere. Você que gostou, curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificação para ficar por dentro das novidades do BJ Stars Oficial. E se você quiser participar, entre no nosso Instagram, página BJ Stars Oficial, tem o link na Bill, clique ali e cadastre-se para você poder fazer parte desse grande evento. Valeu, até a próxima!